Veja, a vida está tão perto Prove, a paz não está tão longe Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho Ao chão Ao chão Veja, a vida está tão perto Prove, a paz não está tão longe Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho Ao chão Veja os tronos de outros reis Dobrados ao chão Até o meu coração se deu Eita, tudo se rendeu Quem não louvará, quem não temerá Meu rei Veja, a vida está tão perto Prove, a paz não está tão longe Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho Quebrou o cristal do nosso orgulho Ao chão Veja, a vida está tão longe Veja, a vida está tão longe Veja, a vida está tão perto Se rei então, quem não louvará, quem não temerá o rei Importa que ele cresça Maior do que a sombra que a gente projetou Importa que ele seja o único Senhor Importa que ele cresça Maior do que a sombra que a gente projetou Importa que ele seja o único Senhor Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão Até o meu coração se deu eita tudo Se rendeu ao rei Quem não louvará, quem não temerá o rei Quem não teme? Quem não temerá ou quem não temerá o rei Obrigado.